A hora ali era a beleza? Bom dia, boa tarde. Hoje o nosso Diário de Borra é o Centro de Música Carioca Artur da Dada, na Tijuca. Valeu? E daqui a pouco tem mais coisa a dizer. Essa fotografia ficou assim. Ficou selecionada, é só isso. 48, 48, 5, 5, 5. Mais de mil foram. Fizeram a inscrição? Deu mais. Só 42, né? E eu tô nesses 42. Pode ser o quê? Sorte. Música. Não sei. Se eu sei que eu tô aqui. Não sei. Só sei que é assim. É isso. E aí pensei agora na sorte e música. Pode ser. Eu tenho dois, eu não posso fazer nada. Ainda tem não, eu tenho três, eu tenho Alan Jets. Vou fazer nada. O que é o problema? É isso. Não sei. Não sei. Esse é o cara, hein? Esse é o cara. Ainda mais não chegando. Fabrício, Fabrício, vamos que vamos, valeu Fabrício, valeu galera, é nóis, se inscreva no canal, dá uma portada aqui para não esquecer a Jussara Freire também, né, que a gente está aqui para fazer o trabalho dela, tá bom, vamos que vamos, abraço, bye! Fala Ju, está curtindo? Yes? Yes! Tem coisa boa para essa soneca aí, ó. Música Se ele é fruto ou pouco, ou só de momento Provado o teu sabor Me beijar E aí amiga, rolou? Rolou Oh yes baby Fala aí, para a galera Desejo Desejo Eu e Alan Jackson Estou aqui no estúdio Carioca, eu fui uma das selecionadas, foram só 42, para ser selecionado, número de mais de mil, e estamos aqui com o desejo, que vai invadir todos os festivais Isso aí, bicho, isso aí, vamos que vamos, seu canal? É, Jussara Freire, YouTube, né? YouTube, isso aí, vamos que vamos Tem outras redes? Tem o Face E? Instagram também Essas coisas todas aí, como moderno, modernidade, toma conta Então, vamos nessa Fala galera, beleza? Alan Jackson aqui, olha onde a gente está Hoje nós estamos aqui com Jussara Freire Vimos gravar que música? Desejo Vamos invadir os festivais Tá no CD? Tá no primeiro CD, mas agora a versão que está, nossa Como ele fazendo back Com licença, né? Dei uma produzida na musiquinha da menina Produtor, né? Alan Jackson Não vai dar tudo certo Beleza gente? Olha só que top Aí, ó Centro de Música Carioca Tijuca Tijuca, né? Deixa eu mostrar pra eles aqui Galera Vamos lá Aqui, ó Centro de Música Carioca Bagulho doido, ó Olha que maneiro, véi Que top Nó Que altão Tô legal mineiro agora A gente tá indo muito pra Minas, hein? Ó A gente tá lá A gente acaba morando lá Vamos invadir a sua praia Tchau Alô, galera Vamos lá